... Galerinha, olha só, a matéria agora, ela é uma matéria bem interessante e ela tem um quê de filosófica essa matéria. Eu vou te confessar. E quando me falaram que ponto reta e plano não existiam, que eram criações humanas, eu fiquei chocado. Porque assim, começa a aprender matematicazinha lá, aí daqui a pouco já está com desteridade falando em reta, desenhando a reta. Então parece que é uma coisa palpável, olha, está ali a reta, pega ela, vai lá. E aí matemática, depois o cara começa a falar de ângulos, começa a falar da matemática e daqui a pouco tu está quase na vida adulta, chega um cara e fala para ti, não meu querido, é que ponto é uma criação de um sujeito chamado Euclides, ele inventou a ideia de ponto. Reta, reta é uma criação desse mesmo matemático, ele inventou a noção geométrica de reta. Plano, plano é uma coisa que o sujeito inventou. E aí então tem as explicações para o cara entender o que é um plano. E é isso que nós vamos estudar agora, ou seja, nós já falávamos de plano, nós já falávamos de pontos e de retas. Só que a gente não entrava em detalhes. De onde é que veio isso? Era tão comum que parece que sempre existia o que Deus inventou, mas não. Essas coisas que tu vê na tua vida que parecem retas, são objetos que remetem à ideia de reta que Euclides volou. Essas coisas que tu olha na tua vida e parecem pontos, são coisas que se assemelham às ideias que Euclides criou para pontos. Essas coisas na tua vida que parecem planos, na verdade, são objetos que se assemelham à definição de plano que o Euclides criou. Então é uma loucura, só para te sentir. Euclides é desapontador, mas muito pouco se sabe sobre a vida e a personalidade de Euclides, salvo que foi ele, segundo parece, o criador da famosa e duradoura escola de matemática de Alexandria, da qual sem dúvida foi professor. Desconhece também a data e o local de seu nascimento, mas é provável que sua formação matemática tenha se dado na escola platônica de Atenas. Os elementos de Euclides. Embora Euclides fosse autor de pelo menos dez trabalhos, sua fama repousa principalmente sobre seus elementos, é o nome do livro. Tão logo o trabalho apareceu, ganhou o mais alto respeito, e dos sucessores de Euclides até os tempos modernos, a mera citação do número de um livro, ou de uma proposição de sua obra-prima, é suficiente para identificar um teorema ou uma construção particular. Nenhum trabalho, exceto a Bíblia, foi tão largamente usado ou estudado, e provavelmente nenhum exerceu influência maior no pensamento científico. Tu vê, cara, de certa forma, a maneira de vocês enxergar o mundo está contaminada por esta obra milenar, porque na hora que a gente vai falar com as pessoas, a gente usa, ó, um plano, ó, a reta, ó, o ponto. A gente entende o mundo meio que através dos elementos de Euclides, um livro, um ser humano, isso é uma coisa assustadora. Como é que pode, sem a gente ter lido o livro, ou sem a gente ter sido ensinado por alguém que leu diretamente o livro, e isso já está na nossa mente, nessas noções primitivas, isso é uma loucura. Nenhum trabalho, exceto a Bíblia, foi tão largamente usado ou estudado. Meu Deus, não é possível. Provavelmente nenhum exerceu no tela, isso é incrível. Mais de mil edições impressas dos elementos já apareceram desde as primeiras delas em 1482. Por mais de dois milênios, este trabalho dominou o ensino de geometria. Show de bola. Vamos conhecer algumas das, algumas das ideias aqui que o Euclides jogou no mundo. Então ele começa falando de alguns conceitos primitivos. Ponto, reta e plano. Esses são os três conceitos primitivos primordiais que vão nortear o trabalho dele. Tu vê, cara, o cara escreve do jeito que se tu for ler, é difícil interpretar, tem que trazer para 2014, né, cara? O cara escreveu isso há milhares de anos atrás, milhares de anos atrás. Ali, em 1400 e pouco, foi a impressão, tá, por Gutenberg. É outra coisa, tá? Ele escreveu muito, muito antes disso. Ponto. Olha só o que o animal fala sobre ponto. Ponto é aquilo de que nada é parte. Hã? Como assim? É aquilo que de nada é parte? O que ele quer dizer com isso? Ele tá querendo dizer que ele é tão pequeno, tão pequeno que ele não tem tamanho. Ponto é uma coisa que não faz parte de nada, ele tá querendo dizer ali. Mas ele quer dizer que não ocupa espaço. Ele quer dizer que tu bota quantos pontos tu quiser no tamanho que tu quiser. Porque ponto é uma coisa infinitamente pequena, não tem tamanho, não possui tamanho. Aí eu poderia pegar uma régua, né, pessoal? Ali, ó, o ponto gordo esse teu, ó, tem 3 milímetros. Não, 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 não. Aquilo ali não é um ponto, gente. Aquilo ali é uma marca de giz no quadro que eu estou usando para representar uma ideia. Essa ideia, a ideia de ponto, é uma entidade que marca um local geométrico, uma posição, seja no plano cartesiano, duas dimensões, seja aqui na tua vida. Mas ele, por definição, não tem tamanho. Por isso que ponto não existe. O que existe são representações de ponto. Aquilo representa um ponto, mas não é um ponto que tu vai lá, tu vai medir, tem tamanho. E ponto não pode ter tamanho. Interessante, né? Aqui na sala de aula, me diz o que é um ponto. O que representa um ponto? Sejam criativos, pelo amor de Deus. Estou vendo 38 mil pontos aqui. Me diz uma tomada. Aonde? O que? Cadê? Ali, ó. Ali tem um ponto, realmente, ali, ó. Pretinho ali, um ponto. Não a tomada toda, né, pelo amor de Deus. O buraquinho da tomada, o parafuso da tomada. Ponto, ponto, ponto. Ali, ó. Está vendo ali aquela sujeira na parede? Ponto. Uma espinha na cara do amigo? Ponto. Só para tu ver, né, cara? Que às vezes eu vi mudez, vocês são 2014, a galera ninja da internet não consegue dar um exemplo de ponta. Apavorante, né, pai? Reta. Me dá exemplos de reta na sala de aula. Isso, negócio do quadro. Só que a reta de verdade, ela vai ao infinito e além, para toda a eternidade. Ela não tem espessura. Ela não tem espessura. Ela é infinitamente fina. Por isso que eu só tenho representações de reta. Reta não. Ó, essa reta aqui, ela tem uns dois milímetros de largura. Reta não tem largura. Então, aquele risco no quadro não é uma reta de verdade. Porque reta só existe no mundo das ideias. Reta não existe na vida real. Isso é muito doido. Eu fiquei chocado quando me falaram. Isso não existe reta. Reta é uma criação humana. Né? Eu, criança, não tive como digerir isso, né? Só depois é que eu... Pô, que viaja realmente. Faz todo sentido. Reta. Como é que uma reta vai existir, meu Deus? Certo? Se ela é uma ideia. Cuidado, hein? Tem que saber a distinção entre reta, semirreta e segmento de reta. Lembra dessa diferença? A reta, galerinha, né? Eu represento ela por uma letra minúscula. O ponto eu represento por uma letra maiúscula. A reta, ela é infinita, tanto para um lado quanto para o outro. Quando eu digo, ó, começa no ponto B e vai para lá. Aí é uma semirreta. E se eu digo, começa no ponto X e vai até o ponto Y. Aí é um segmento de reta. Tá? Então, isso já é importante para você saber. Segmento de reta, semirreta, infinita só para um lado. Claro, metade de uma reta e reta. Vamos ver o que que eu enroco. Será que tem a frasezinha de Euclides para reta? Linha e comprimento, sem largura. Então, ele está dizendo que é uma linha que é um comprimento, mas é um comprimento infinito. E não tem largura, ela não tem espessura, ela é infinitamente fina. Show de bola. E plano. Me dá exemplo de algo que represente plano aqui na sala de aula. O chão, a mesa, o quadro, a porta. Só que agora cuidado, a mesa de vocês, por exemplo, ela é limitada. Plano não. Então, o plano que a mesa de vocês lembra, é um plano que vai para lá, ó, infinitamente, para toda a eternidade. Ele se espalha para lá também, ó, para todo o sempre. Então, o objeto é finito. O plano que ele nos faz pensar, ele é infinito e se espalha, né, naquela direção. Então, tem que dar uma viajada. Pensou num plano? Tem que pensar nele, indo ao infinito e além. Então, por exemplo, eu com a minha criatividade posso imaginar um tecido sendo esticado daquela linha ali e passando pelo meio da sala, bem retinho e atingindo aquela outra linha ali, certo? Então, eu enxerguei um plano aqui na sala de aula. E ele vai para lá, infinitamente. Ele vai lá para trás, infinitamente. Ele desce aqui, infinitamente. Então, vai ter que ter uma visualização espacial danada, às vezes, para matar umas questões de geometria euclidiana. Ele vai te dar uma noção, imagine um plano assim, assim, assado. O que acontece se eu passar uma reta daquele vértice da figura até o outro? Então, tu tem que ir, às vezes, a sala de aula é um bom lugar para tu viajar. Porque é um cubo bom, né? Então, tu puts vértice lá. Será que aquele vértice, a reta formada por esse e esse vértice pertence ao plano formado por essa parede? É isso que nós vamos começar a falar daqui a pouco. Então, a ideia de plano é uma ideia interessante. Ele possui largura e comprimento infinitos, mas, mais uma vez, ele é infinitamente fininho. Ele é fininho, certo? Então, o plano, esse plano que a minha... Esse aqui que está mais alto para vocês, esse plano aqui, que está um pouco acima desse, né? Ele é infinitamente fino. Ele não tem espessura, mais uma vez, certo? E, infelizmente, não existe nada na vida que não tenha espessura, certo? Então, tudo na vida tem espessura e por isso que, na prática, planos não existem. Só na mente humana. Isso é muito doido. E tu, desde criancinha, usa esses elementos para representar as coisas, né, cara? A casinha que tu faz. Tu faz algumas linhazinhas que representam o plano da parede ali. Tu já tem aquela noção, cara. Tu já está usando essas noções primitivas nos teus desenhos de criança. Só que agora, mais maduro, é que tu recebe a informação do que são isso mesmo. Superfície é aquilo que tem somente comprimento e largura. Mais uma vez, ele está querendo dizer que é infinitamente fino, certo? Ah, ó, os planos a gente vai representar por letras gregas, tá, galerinha? Então, a gente faz lá uma regiãozinha que dê a noção de plano e representa por uma letra grega, alfa, beta, gama, maiúscula, minúscula, letras gregas para plano. Isso é no mundo todo, no turco, homenistão também. Aí, olha só, ali ele vai lá e pede, né? Do ponto da reta e do plano tem-se um conhecimento intuitivo. Não é possível definir esses elementos por meio de palavras. Mas pode-se exemplificá-los com alguns objetos que dão a ideia do que são. É verdade. Troque ideias com seus colegas e anote exemplos de objetos que se assemelham a cada um deles. Que porcaria, já fiz pra ti. Depois que tu esquecer, eu te pergunto essa aí. Agora o seguinte, ó, comecem ali comigo proposições primitivas. Eu não decorei elas todas. Muito menos a ordem delas, que não faz nenhum sentido. O que ele diz nessa primeira proposição dele? O que ele está dizendo aí? Me ajuda, alguém pode ler? Uma reta? Uma reta? Faz sentido dizer que numa reta R tem infinitos pontos fora dela e infinitos pontos dentro dela? Deixa eu ver. Deixa eu pensar. Reta R. É, aqui tem um ponto. Ali tem outro. Aqui tem um também. Tem um aqui. Tem outro ali. E é óbvio que eu posso passar a minha vida inteira marcando pontos nessa reta infinita. E marcando os pontos fora dessa reta infinita. No espaço. Em volta dela. E nunca vai acabar. Faz todo sentido. Né? O senhor vai pedir para eu decorar isso? Não, cara. Não, não. Pelo amor de Deus. Não é isso. Mas é importante até por motivos culturais aí, de cultura geral, ter noção de que algum dia alguém escreveu isso. E isso contaminou o pensamento do mundo de tal forma que a nossa própria forma, às vezes, de imaginar a realidade está baseada nesses conceitos primitivos. O que ele fala no 2? Vai dizer que ele fala que é um plano que tem infinitos pontos. Dentro e fora dele. É isso ou não é? Ele está dizendo que tem um plano. Plano beta. E que eu posso marcar infinitos pontos. Nele, bem nele, encostado nele aqui. Ou fora dele. Faz sentido? Pelo amor de Deus, como não? Dá raiva até. Por que esse babaca foi escrever isso? Mas, de certa forma, é importante para a gente poder avançar nos estudos aqui da geometria euclidiana. Dado dois pontos distintos, A e B, existe uma e somente uma reta que passa por esses pontos. Ó, basicamente, cara, esse 3 aqui é a própria definição de reta. Se eu tenho dois pontos, G e H. Quando eu for conectar esses dois pontos por uma reta, eu só tenho uma forma de fazer isso. Não dá de passar outra reta que não seja ela própria, que passe pelos dois. Porque eles são infinitamente finos. Eu não posso passar um pouquinho para o lado e dizer, ah, passou na reta. É outra reta, mas passou no ponto. Porque não é um ponto gordo aqui na geometria euclidiana, não existe. Ele é sempre infinitamente fino. Eu só fiz ele gordinho para vocês enxergarem ele. Ele não deveria ter esses quase um centímetro de âmbito, certo? Então, qualquer outra reta que eu passe ali vai ser a mesma reta. Então, dois pontos distintos formam uma reta única. Não dá para ter outra reta que passe por aqueles pontos. Faz todo sentido. Fica à vontade. Beleza, meu querido? Fica à vontade. O que ele fala no quarto postulado? Que por um ponto... Ah, não, desculpa. Vê se faz sentido o que ele está dizendo aqui no quarto, galerinha. Quarto postulado. Tem um plano, tem um plano. Tem um plano, esse plano é o plano gama. Nesse plano tem pontos. É o ponto P e o ponto Q. Esses pontos estão no plano. O plano é infinitamente fino, o ponto é infinitamente fino e eles estão encostados ali, então. Se eu faço uma reta dentro desses pontos, conectando esses pontos, esta reta pertence ou não pertence ao plano? Pertence. Pô, tem que pertencer, né, cara? Se os pontos são infinitamente finos, estão nesse plano. Eu passei uma reta conectando esses pontos. Como é que a reta vai sair do plano, pô? Se ela tem a origem e a chegada no plano, que é o ponto. Então, faz todo sentido. Se dois pontos pertencem a um plano e eu conecto esses pontos, está formando uma reta, uma reta U, com certeza essa reta pertence ao plano, já que os pontos que formaram ela pertencem ao plano. É óbvio. Depois. Tu vê, cara, isso aqui ela tem uma aplicação prática muito importante, esse quinto postulado. Vocês já vão perceber, se prestarem atenção, que se eu tenho uma cadeira de três pés, ou uma mesa de três pés, não quatro, ela jamais, jamais poderá ficar bamba. Não existe mesa de três pés bamba. O tripé é uma prova disso, né? O tripé não interessa se os pés estão regulados ou não, certo? Na hora que ele encostar no chão, pode ficar torto, mas não vai ficar bamba. Por quê? Porque por três pontos distintos e não colineares, passa só um maldito plano. Eu sempre vou conseguir, não interessa a posição que eu deixo as três pontas do meu dedo, eu sempre vou pegar uma postila retinha e vou conseguir fazer com que ela bata nos três dedos ao mesmo tempo. Não interessa a posição em que eles se encontram. Isso demorei a digerir, eu ficava assim, não pode, cara? Como assim, cara? Como é que não pode ficar bamba a mesa de três pernas? Eu não admiti essa explicação inicialmente. E depois, quando eu observar a minha vida, eu realmente pude concluir que a melhor forma de fazer uma mesa ou uma cadeira, se tu tiver espaço pra isso, é fazer com três perninhas porque ela jamais ficará bamba. Porque é fisicamente impossível. Porque por três pontos distintos e não colineares, sempre tu vai poder encostar um plano. Pode pensar, sabe como? Eu pego o primeiro dois pontos. Por esses dois pontos, eu posso ou não posso passar uma reta? E por essa reta, eu posso ou não posso passar infinitos planos? Concorda-se? Eu posso passar um plano aqui, um plano aqui, outro aqui assim, o próprio quadro. Concorda-se que tem infinitos planos que dá pra passar com a tua mente ali por aquela reta? Se eu pegar um terceiro ponto, eu vou poder pegar esse plano que passa por essa reta e também passa por aquele ponto. Mostrando que com dois pontos, que sempre serão colineares, um terceiro ponto fora dessa reta vai definir um plano. Eu vou conseguir fazer o plano passar por aquele ponto externo mais a reta. É uma forma de tu enxergar que três pontos definem um plano. Essa aqui, o desenho não seria didático. Eu fazer um desenho marcado três pontos ali no plano, não seria didático. Eu prefiro escrever que três pontos, três pontos, distintos, distintos, não colineares e não colineares, definem um plano. O que que fala o sexto aí, meu querido? Tá no ponto feito, por aí ele passa a infinita reta. Ah, não pode. Não é possível. Será que por um ponto eu posso passar quantas retas eu quiser, infinitas, infinitas? Mas vai chegar uma hora que não vai mais ter espaço pra botar a reta. Mas reta não ocupa espaço, reta é infinitamente fina. O desenho vai dar a sensação de que cada mais reta que eu colocar, vai diminuindo o espaço que sobrou, né? Mas não faz sentido, porque na ideia de Euclides, reta é infinitamente fina. Eu posso colocar uma reta ali, outra, outra, outra. Como ela não ocupa espaço, sempre vai ter espaço entre essas retas infinitamente finas pra eu colocar mais uma e mais uma. Interessante, faz todo sentido. Sétimo. O que que fala o sétimo? Então, peraí, eu tenho uma reta, eu tenho uma reta, reta V. Eu tenho um ponto fora dela. É o ponto T. Ele tá afirmando que só existe uma reta que passa por T e seja paralela a V. Reta paralela é aquela que mantém a mesma distância, né? Só tem uma reta paralela. Aqui outra reta paralela, reta V. E existem infinitas retas paralelas, concorda comigo? Outra, eu poderia colocar essa reta lá atrás do quadro também, né? Ou aqui pra fora do quadro, ela é paralela também, né? Concorda comigo? Porém, só tem uma maldita reta que passa pelo ponto T e ainda é paralela a V. Faz sentido. Porque esse ponto tá marcando a posição por onde essa reta paralela vai passar. Então, uma reta tem infinitas retas paralelas. Infinitas. Porém, se eu marco um ponto fora dessa reta, só vai ter uma reta paralela que passa por aquele ponto. Faz todo sentido mais uma vez. Dá até raiva, porque é tudo muito óbvio o que ele tá falando ali, né? Mas são postulados indispensáveis pra gente poder avançar no estudo. Um ponto P pertence a uma reta, pertencente a uma reta, divide-a em dois, em duas partes, duas semirretas. Meu Deus! É a própria definição de semirreta, né? Tu pega uma reta, marca um ponto nela. Então, reta S, ponto S. Claro que aqui eu vou ter a semirreta de S pra lá e eu vou ter outra semirreta de S aqui pra baixo. Então, ele só tá nos avisando ao postulado 7 nada mais é que a definição de semirreta. Se ele falou de reta, ele deve fazer a mesma coisa com o plano. Ele deve pegar um plano e explicar que se eu pego um plano e passo uma reta nesse plano, de um lado vai ter um semiplano e do outro lado vai ter outro semiplano. Verifica pra mim se é isso que diz o oitavo postulado. É o nono? E o que diz o oitavo? Um ponto P pertencente a uma reta R. Ah, o sétimo daqui, aqui é o oitavo. E o nono, então, e o último postulado, é o último? Ele pega um plano, traça uma reta passando por esse plano. E diz, então, que pra esse lado fica um semiplano. Meu Deus, como é lógico. E pro outro lado fica um semiplano. Por que semi? Porque ele é infinito pra aquela outra parte, mas naquela linha que eu defini ele é bloqueado, ele para. Por isso que ele fica a metade de um plano. Nada mais justo chamar de semiplano. Galerinha, eu imagino que pra vocês, pra mim foi um pouco chocante eu ficar sabendo que essas coisas que eu jurava que existiam eram criações da cabeça humana. Mas dá pra resolver aquele para fazer com bastante tranquilidade, ó. Acabamos de falar, tá fresquinho na tua cabeça. Faz aquele, ó, para cada afirmação a seguir, verdadeiro ou falso, corrigindo as falsas. Dá uma riscadinha naquilo ali antes de a gente avançar. Coisa rápida, hein? Coisa rápida, hein?